Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado Eu posso até chorar, eu posso até sofrer Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada Pois o meu Deus Pois o meu Deus, ele não falha Ele não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto então Venho meu socorro sim Deus proverá 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 Amém. Amém. Sopra teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Amém. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Jesus, apareça, que o teu nome cresça. Apareça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes os teus planos não consigo compreender. Mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti. Eu olho pra ti, espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar. Pois eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer. E depois vem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor. Pois só eu sei, só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu. Pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Para você. Seu sorriso Seu sorriso Seu sorriso Seu sorriso Seu sorriso Seu sorriso Vem Espírito Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito 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 Que desce Como fogo Vem 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 Espírito 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 Que desce Que desce Como fogo Vem 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 Tecoces E Enche-me de novo Vem Vem Espírito Vem 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 Em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui AQUIETA MINHA ALMA AQUIETA MINHA ALMA FAZ MEU CORAÇÃO MOVIR TUA VOZ ME CHAMA PRA PERTO SÓ ASSIM EU NÃO ME SINTO SÓ PORQUE NA VERDADE EU DESCOBRI QUE TUDO QUE EU PRECISO ESTÁ EM TI MAS MEU CORAÇÃO É TEIMOSO DEMAIS PRA TE MENTIR SEI QUE DEPENDER É COMO VIVER PERIGOSAMENTE MAS EU PRECISO ACREDITAR E CONFIAR NO QUE VOCÊ ME DIZ AQUIETA MINHA ALMA FAZ MEU CORAÇÃO OUVIR TUA VOZ ME CHAMA PRA PERTO E SÓ ASSIM EU NÃO ME SINTO SÓ E SÓ ASSIM EU NÃO ME SINTO SÓ SEI QUE MESMO SEI ENTENDER MAS VOCÊ ESTARÁ SEMPRE COMMIGO E MESMO QUE MINHA ALMA GRITE TENTE ME FAZER VOLTAR ATRÁS EU VOU CONFIAR VOU DESCANSAR ME LANÇAR NO TEU AMOR NO TEU AMOR SENHOR SENHOR O TEMPO NÃO PODE APAGAR E AS MUITAS ÁGUAS NUNCA LEVARÃO O AMOR QUE VOCÊ SENTE POR MIM EU SEI QUE TUDO VAI SE COMPLIR O TEMPO NÃO PODE APAGAR E AS MUITAS ÁGUAS NUNCA LEVARÃO O AMOR QUE VOCÊ SENTE POR MIM EU SEI QUE TUDO VAI SE COMPLIR TEMPO TUDO VAI FICAR BEM TUDO VAI FICAR BEM VAI SE DIFÍCIL E SE EU SEI LARGA TUDO ME LEVANTARÁ E SE EU CHORAR TODA LÁGRIMA VOCÊ ENXUGARÁ E SE EU CAIR VOCÊ ENXUGARÁ ENTÃO VEM E AQUIETA A MINHA ALMA E AQUIETA A MINHA ALMA VOCÊ ENXUGAR VOCÊ ENXUGARÁ VOCÊ ENXUGARÁ VOCÊ ENXUGARÁ VOCÊ ENXUGARÁ VOCÊ SECRE VOCÊ ENXUGARÁ VOCÊ ENXUGARÁ VOCÊ ENCDET VOCÊ ENXUGARÁ VOCÊ ENCior VOCÊ ENXUGARÁ VOCÊ ENCOR almost KNARED VOCÊ ENSUGARÁ VOCÊ ENCOR VOCÊ ENCOR VOCÊ ENCOR Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito, leva pra Deus O que eu preciso Sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito que intercede Com gemidos por minha vida Vem, me apodera-te de mim Vem, quero mais de ti Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito, leva pra Deus O que eu preciso Sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito que intercede Condimidos com minha vida Condimidos com minha vida Vem, me apodera-te de mim Me apodera-te de mim Eu não quero mais de mim Eu não quero mais de ti Me apodera-te de mim Eu não quero mais de ti Me apodera-te de mim Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu curto de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Para salvar Enquanto eu te uso Eu curto de tudo Que te faz chorar Apesar Das feridas Apesar Das decepções Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Apesar Apesar Do passado Apesar Do passado Das ilusões Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te usar Eu curto de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu curto de tudo Que te faz chorar Eu não te vejo Espírito de temor Nasci outro dia Onde eu te colocar Tu brilharás E eu te enxerrei E eu te enxerrei E eu te enxerrei Vai, 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 vai Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido De tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Deixa eu te usar E quando eu te uso Eu cuido De tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Sei que os teus olhos Sempre atentos Permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis Para ouvir meu clamor Posso até chorar Mais alegria Vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra Vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos Permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis Para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria Vem de manhã És Deus de aliança E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus de promessas Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra Vai se cumprir Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta Por mim Seus planos Não podem ser frustrados Minha esperança Está nas mãos O grande eu sou Meus olhos Meus olhos vão ver O impossível Acontecer Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra Vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Deus que não é homem Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra Vai se cumprir Deus de aliança Ele vai cumprir Eu preciso aprender Eu preciso aprender um pouco aqui Preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Tuas asas Deus cuida de mim Eu amo a Tua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois é Deus cuida de mim Deus cuida de mim Nas sombras das tuas asas Deus cuida de mim Eu amo a tua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Entre os braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai eu amo sua presença Teu sorriso e vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Eu seguro em mim Eu seguro em mim Eu seguro em mim Pai eu amo sua presença Pai eu amo sua presença Eu seguro em mim Eu seguro em ti Eu confio em ti Eu confio em ti Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Pois a tua glória Eu quero ver Quero ver Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo E ver me Daily Onde eu te encontra Onde eu te encontro Onde eu te encontro Aos teus pés me rendo Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Berry me rende Aos teus pés me rendo Eu quero ver Ele é a sua voz, Ele é a sua voz excelente Tudo que eu mais quero é te ver Vem quando eu cumpro a palavra Tua majestade é real Ele é a sua voz, Ele é a sua voz, diga Tudo que eu mais quero Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Vem quando eu cumpro a palavra Tua majestade é real Levo-me mais fundo, levo-me mais perto Onde eu te encontro, num lugar secreto Aos seus pés fiel, pois a Tua glória eu quero Eu te quero, eu te quero em todo o tempo Eu te amo em todo o tempo Te amo, te amo Te amo, te amarei Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua majestade é real Nos envolva com Tua majestade é real Nos envolva com Tua majestade é real Tudo que eu mais quero é Tudo que eu desejo, tudo que eu desejo Vem de Ti 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 Eu quero conhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem de Ti Vem me visitar hoje aqui Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais por Ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo 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 Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder Faz meu coração arder de novo Fazendo tudo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração no 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 coração Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia 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 Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Estás aqui, movendo entre nós Te adorarei, te adorarei Estás aqui, mudando destinos Te adorarei, te adorarei Estás aqui, operando milagres Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando nossas vidas Te adorarei, te adorarei Meu Deus, Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus, é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Este é quem Tu és Te adorarei, te adorarei Te adorarei, te adorarei Estás aqui, restaurando corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando histórias Te adorarei, eu te adorarei Meu Deus, é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus, é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus, esse é quem tu és Amém iences Tu me dás a paz que recebe Todo entendimento humano E quando planejo me mostras Que é bem melhor o teu plano Com misericórdia me cobres Derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor assim E ao meu respeito eu sei Que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso Andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho A bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita e agradável para mim Para mim E ao meu respeito eu sei Que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso Andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho E a bondade que está sobre mim Eu desconheço Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse Que amor é esse Quero conhecer-te Quero conhecer-te Ouvir teus segredos Não importa o preço Eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços Existe um espaço Para mim Para mim Para mim E nada vai ocupar teu lugar em mim E ninguém pode ocupar meu lugar em ti E nada vai ocupar teu lugar em mim E nada vai ocupar teu lugar em mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse Graça incalculável Não tem interesse Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita Agradável Para mim Para mim E nada vai ocupar teu lugar em mim Eu olhei pra você, o meu coração sorriu, mergulhei, me entreguei e hoje eu sou teu. Eu nunca vi alguém tão puro, eu nunca vi alguém tão lindo, eu nunca vi um amor tão sincero. O meu coração te entrego por completo, o nome do meu rei é Jesus, o nome do meu amado é Jesus. O nome do meu rei é Jesus, o nome do meu amado é Jesus. Meu amado Eu nunca vi alguém tão puro, eu nunca vi alguém tão lindo. Eu nunca vi um amor tão sincero, meu coração te entrego por completo, o nome do meu rei é Jesus, o nome do meu amado é Jesus. Jesus, o nome do meu amado é Jesus. Jesus, meu amado é Jesus. Jesus, meu amado é Jesus. E não há joelho que não se abre, não há coração que não se reia. Ele é o meu amado é Jesus. Ele é o meu amado é Jesus. Ele é o meu amado é Jesus. E não há joelho que não se abre, não há coração que não se reia. Ele é o meu amado é Jesus. Ele é o meu amado é Jesus. Ele é o meu amado é Jesus. Música Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardim em mim E se eu vendesse tudo que eu tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe E eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Glória, glória eu te dou Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Então me leva A sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Então me leva A sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro Estava cansado, sem forças, desanimado Decidido largar tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, ele está vendo Colhou todas as tuas lágrimas E mandou te falar Pega o que ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Mesmo que seja difícil Mesmo que seja difícil Não pares, ele está vendo Colhou todas as tuas lágrimas Colhou todas as tuas lágrimas E mandou te falar Pega o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Não é hora de parar Nos contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe voltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará A tempo pra tudo Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar 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 Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Como eu amo seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo seu nome Como eu amo seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo seu nome Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Como eu amo seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo seu nome Como eu amo seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo seu nome Qual eu sou, qual eu sou De quando Deus desce na terra Qual eu sou, qual eu sou Qual eu sou, qual eu sou De quando Deus desce na terra E qual eu sou, qual eu sou Qual eu sou, qual eu sou E esse é o som Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta E esse é o meu som Do lado de dentro eu abro a porta 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 Como eu amo seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo seu nome Não entendo o meu próprio agir Sento a graça Sento a graça O que seria De mim Não entendo o meu próprio agir Não entendo o meu próprio agir De mim De mim Deus Pois o bem que eu quero fazer Não faço E o mal que eu não quero Esse sim Acabo cometendo Em meu ser Milita um carne e espírito Em uma guerra infindável A qual eu não me rendo A qual eu não me rendo Pois meu corpo Já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na tua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade Em te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne Então liberta-me de mim Eu quero ser a tua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E reina O Espírito Sobre a carne E reina E reina O Espírito Sobre a carne O Espírito O Espírito Sobre a carne O Espírito O Espírito Sobre a carne O Espírito Sobre a carne O Espírito Sobre a carne O Espírito Ele me disse Ele me disse Vai em frente Eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir De se prossiga Eu te fiz Pra ser um vencedor Desde então Nunca mais me limitei Bortei meu coração As palavras de Deus Descobri que os planos dEle Para mim São maiores que os meus Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só Ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só Ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém Mesmo na tribulação Posso não ver Tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Mas lá do alto vem a provisão O meu milagre está em Tuas mãos Eu olharei Eu olharei pro alto Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu Olharei pro céu De onde vem a bênção Terei o testemunho E contarei pro céu E contarei ao mundo Que Tu és Meu Deus Deus Mesmo na tribulação Posso não Posso não ver Tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus Em Deus eu posso descansar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Sei que nada vai me faltar Mas lá do alto vem a provisão O meu milagre está em Tuas mãos Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a bênção Terei o testemunho E contarei ao mundo Que Tu és Meu Deus Quando minha força se esgotar E tudo em mim desmoronar Então olharei pra Ti E confiarei em Teu amor E quando o vento então soprar Eu sei que em Ti vou me firmar Então confiarei em Ti E na promessa que fez Amém Amém Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha E achar Que eu terei vitória Olharei pro céu Terei o testemunho E contarei ao mundo Que Tu és Tu és Meu Deus Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada Pois o meu Deus Pois o meu Deus não falha Não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada E o meu Deus não falha Não 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 vivo pela vista Não Eu vivo pela fé Então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada Pois o meu Deus, Ele não falha, Ele não falha não Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então Deus proverá, Deus proverá Olho para o alto então, vem meu socorro sim Deus proverá, Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto então Venho meu socorro sim Deus proverá Deus proverá Hum, querendo perto Hum, eu vivo pela fé Hum, eu vivo pela fé Hum, eu vivo pela tristeza Amém. Você é bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Mes vazio de mim Mes vazio de mim Sopra teu vento aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Eu deixamos ela pra você Vem me incendiar Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer Se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes os teus planos Não consigo compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar Eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Pois só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Então recebe Um abraço meu Pois da tua vida Cuido Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Eu adorarei ao Deus da minha vida Eu adorarei ao Deus da minha vida Eu adorarei ao Deus da minha vida Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes Vem, Espírito E enche-me de novo Vem, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes Vem, Espírito E enche-me de novo Vem, Espírito Te queremos outra vez Vem, Vem, Vem Vem sobre nós Vem sobre nós outra vez Vem, Vem, Espírito 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 Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra te mentir Sei que depender é como viver perigosamente Eu preciso acreditar e confiar no que você me diz A queda da minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle então Me esconda em teu coração Me amarra a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da tua vontade pra mim Eu sei que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Te tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Vou descansar Me lançar No teu amor No teu amor No teu amor No teu amor O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor O amor Que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil, eu sei Larga tudo por você Larga tudo por você Mas eu sei Que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei E se eu cair Larga tudo por você Larga tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará A tua mão me levantará A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Então vem E aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só E aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver Perigosamente, mas Eu preciso acreditar e confiar No que você mentir Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito, leva pra Deus o que eu preciso Sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito que intercede Espírito que intercede Com gemidos por minha vida Vem E apodera-te de mim Vem Quero mais de ti Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir A me ouvir A me ouvir Mesmo sem nada falar Tu já sabes Isso o que vou pedir Espírito Santo de Deus Espírito que intercede Que eu preciso Quero mais de ti Quero mais de ti Quero mais de ti Quero mais de ti Quero mais de ti